Quem está em casa é importante entender que essas emendas impositivas de bancadas, elas não são emendas indicadas da cabeça individualmente de cada parlamentar. Ela tem uma regra e essa regra, ela precisa ser cumprida. Eu vou dar um exemplo. Lá no Maranhão nós somos 18 deputados federais e 3 senadores da República. Para uma emenda impositiva de bancada, ela ser colocada no orçamento, a gente precisa ter o apoiamento de dois terços da bancada. Ou seja, nós temos que ter 14 deputados federais, nós temos que ter dois senadores assinando a emenda parlamentar que foi definida. Nós estamos com a cidade praticamente inundada. São Luís, Paço do Lumiar, Ribamar, Raposa, a ilha de São Luís e além de todo o nosso interior. Então a gente precisa realmente de recursos, a gente precisa do olhar federal e nada mais justo do que os parlamentares, nós que somos representantes do Estado, é estarmos juntos com os deputados, unidos para mandar recursos e soluções concretas.